Oi gente, o vídeo de hoje é mais um da nossa Colab das Amigas, aquele vídeo de domingo que traz para vocês várias dicas legais dentro do mundo da maquiagem e da beleza. Os canais das meninas que participam da Colab sempre estão linkadinhos aqui no box de informações, como vocês sabem. Então, assistam meu vídeo e dei uma passadinha por lá. Comecei sem batom porque o vídeo de hoje é sobre baratinhos que ganharam nosso coração. E temos vários vídeos aqui no canal, assim que eu gravei há pouco tempo, falando sobre baratinhos. Então, no vídeo de hoje eu não vou fazer a maquiagem porque eu tenho mais dois vídeos para gravar fazendo maquiagem. Um eu já gravei, tenho que tirar essa maquiagem para gravar outro. Vocês sabem que meu tempo não é muito livre para gravar os vídeos, então eu já estou maquiada e vou mostrar para vocês alguns produtinhos. Inclusive, os de lábios eu vou aplicar agora. Esse batom aqui, gurias, esse lápis da Vivai, que a cor dele é a cor 11, é um lápis de contorno na Bial que glândula no coração. Olhem isso. Tu consegue fazer o contorno rapidão com ele e ele tem apontador na ponta. Então, facilita demais para tu sempre deixar aquela pontinha bem bonita. Esse batom do U aqui da Ruby Rose é lançamento recente, eu recebi da minha parceira, Rosé Gold Make e eu adorei. Esse aqui é a cor C01 dessa coleção aqui e essa cor é simplesmente Divinar. Olhem isso. Ele tem um cheirinho, gurias, de danoninho, assim, um cheirinho muito gostoso. E aí tu aplica o batom líquido mate desse lado aqui e do outro lado tem o gloss e ele já vem dessa cor, assim, mais escurinha. Esse aqui é aquele duo que o gloss já vem escurinho. Olha, olha isso, que maravilha. Tem uns que eles lançaram que o gloss é clarinho desse lado aqui, é o gloss transparente com o batom. Esse é da coleção que o gloss já é mais ou menos da cor do batom aqui, porque a gente sempre suja o gloss quando vai passar por cima do batom, né? Eu amei isso aqui, gurias, então assim, ó, com certeza baratinhos que ganharam o meu coração. Outros baratinhos que ganharam o meu coração, agora vamos por ordem. Por exemplo, pra limpar a pele, essa água micelar aqui da Melu, que ela é pequenininha, compacta, muito gostosinha pra limpar a pele, não resseca. Essa água termal aqui da Fale Beauty, que também é uma delícia na pele, acalma quando a tua pele tá irritada, quando a tua pele tá mais ressecada. Antes de tu começar, né, a tua skincare, então super vale a pena essa água termal. Todos esses produtinhos aqui, gurias, assim, 99% vocês encontram lá na Rosé Gold Make, então tem uma olhadinha lá na loja da Fran. Hidratantes, eu, gurias, eu amei, no nível, esse aqui da Fale Beauty, que ele é a nutrição intensa. Nutrição intensiva, ele é rosadinho, ele hidrata muito. Tipo assim, tu jura que não vai hidratar nada, né, porque Fale Beauty, super hidratante. Olha o meu, como é que ele tá. Eu tô usando ele todos os dias, e ele é anti-oleosidade, então ele hidrata sem deixar a pele oleosa. Uma gostosura, esse produto aqui. Esses aqui já cansei de mostrar pra vocês aqui no canal, mas são produtos que valem demais a pena da Melu. Esse aqui é o hidratante cremoso, aquele coco nutritivo. Esse é o gelzinho de pêssego. Tem gelzinhos de outras cores também, né, esse aqui de melancia, esse aqui de kiwi. E todos eles são muito bons, a Melu arrasou nesses produtinhos, assim, de hidratação da pele, porque tem pra pele seca, tem pra pele oleosa. Protetor solar, esses dois aqui eu estou apaixonada. Esse aqui, ele não é só protetor, ele também é um hidratante, mas ele fica bem sequinho. Ele é da Fale Beauty, hidratante facial 7 em 1. Sério, apaixonada nesse produto, gurias, ele é muito gostoso. E dá pra tu usar antes da maquiagem, é ele que eu tô usando na minha pele. Ele não briga com a maquiagem, não prejudica. E é sequinho, sabe, protege, hidrata, protege. Muito bom, FPS 40. E esse aqui da Dermachem tem FPS 60, esse aqui é um protetor solar só mesmo. Ele tem proteção UVA e UVB e o toque dele é seco. Então é muito gostoso. Eu uso direto no meu dia a dia também, assim. E é maravilhoso esse protetor aqui, nenhum deixa a pele oleosa, nenhum deixa a pele, sabe, cebosa. Tudo de bom. Creme pras mãos da Fale Beauty. Amei esse produtinho aqui. Ele tem uma textura muito gostosa e ele é bem nutritivo. Eu só usava, basicamente, creme de mãos da Natura e da Eudora. E eu amei esse aqui, gurias. Eu não vou passar agora porque esse meu anel aqui, ele não é ouro, ele é só folhado. Então eu não gosto de passar em cima pra não prechar, não escurecer, né. Muito bom esse produtinho aqui, né, de mãos. Tem um cheirinho bem suave, não deixa a mão oleosa. Esse produtinho aqui, ó, de hidratação dos lábios, Lip Care SP Colors, manteiga de karité com vitamina E. É uma delícia pra hidratar os lábios, gente. Sabe o que é uma delícia? Tem um cheirinho, assim, bem levinho e eu gosto de usar ele à noite. Também revezo com esse aqui, que é da City Girls, que é um potinho, como se fosse um potinho de mel. E tem mais um da Ruby Rose, que eu esqueci lá em cima, que tem uma boquinha. Mas aquele eu já mostrei pra vocês aqui no Instagram, não me lembro. Esse aqui também é da City Girls. Tem um cheirinho de uva e ele também é um Lip Care super hidratante pros lábios. Então, tô comendo esses produtos aqui. Como pré-maquiagem, esses dois primers aqui, super em conta. Esse aqui é da Dapop, é o Primer Glow Summer. Já mostrei pra vocês em vários vídeos também. Ou tu mistura na base ou aplica direto no rosto. E esse aqui é da Miss Rosé, que é o Primer Glow. Esse é um pouquinho mais leve o brilho do que esse. Esse é o mais brilhosão. Esse é mais leve. Então, esse aqui tu pode usar até puro na pele. Esse aqui puro na pele já vai aparecer mais. Então, é legal usar ele mesmo mais na make, assim. Mas os dois, tudo de bom. Devolve aquele glow antes de tu fazer a tua maquiagem, antes de tu usar a tua base. Bases baratinhas. Nosso mercado nacional, assim, ó. Arrasando em todos os preços de base. Desde as caras até as baratinhas. Mas as baratinhas, elas estão demais. Essas três aqui, gurias, são as minhas últimas testadas. E as últimas que eu mais amei. Essas três não, essas quatro. Porque tem essa aqui também. Da Nina, que é a base basic da Nina. A cor da minha é 6. Show de bola essa base. Eu acho que foi R$29,00 que eu paguei nela. Muito boa. Vocês viram, né? Tem vídeo aqui no canal. Essa aqui da Balne também foi bem baratinha. Muito boa essa basezinha. Que é a Be Easy. É a base tinte. Muito boa. Funciona super bem na minha pele. A cor da minha é a cor 40. Essa aqui também é a cor 04 da Miss Rosé. É ela que eu tô usando. Tá um pouco clara pro meu tom. Talvez a cor 05 funcionasse melhor agora. Que eu tô ainda bronzeada. Mas esse tom aqui vai funcionar no inverno, tá? Essa cor 04. Essa tem na lojinha da Fran. E essa da Dapop também tem na lojinha da Fran. Maravilhosa essa base da Dapop. Tem vídeo testando ela. E tem vídeo usando ela. Junto com maquiagens mais em conta, mais baratinhas. É a make bem basiquinha. A cor da minha é a cor 3. Fica linda a pele. É a prova d'água resistente. Dá até pra usar profissionalmente essa base aqui. Corretivos baratinhos que ganharam meu coração. Esses aqui da Melu, né? Vocês já estão enjoadas de me ouvir falando neles. Esse aqui é o de cobertura leve. Que é o Beige 3. Esse aqui é o corretivo líquido só, sim. Corretivo líquido mesmo. MC 50. Os dois são muito bons. E esse aqui da Ruby Rose, da linha Mood. Que é o MC 50 também. Todos os corretivos da Ruby Rose e Melu funcionam muito bem na minha pele. Assim, eu não tenho como não favoritar eles. Porque são baratinhos. Que tipo, se eu não tivesse condições de comprar corretivos mais caros pra usar profissionalmente. Se eu maquiasse assim, sabe? E não tivesse condições. Eu usaria, gente. Em cliente. Porque eles são muito bons. Eles são bons. Arrasando demais as nossas marcas baratinhas. Pó pra nossa pele. Madura. Baratinho. Curias. O que é este pó da Fenza? Que é o pó facial de rosa mosqueta. Esse aqui também veio lá da Rose Gold Make. A Fran me disse que eu ia amar esse pó. Porque a Fran adora testar maquiagem também, né? Ela me conheceu justamente porque ela gostava de maquiagem. Aí depois que ela abriu a loja. Ele é um pó rosa, mas ele é tão sedoso. Ele é uma delícia na pele. Ele é assim, ó. Show. Deixa uma pele sedosa, gostosa. E tem um preço super de bom. Tá? Fenza, né gente? Está na nossa vida há quantos anos. E Fenza permaneceu na nossa vida. E é boa ainda por cima hoje em dia. Esse aqui da Melu também é muito bom. Já falei pra vocês, né? Pó solto da Melu. Muito legal. É um pó que funciona. É um pó que não marca. É um pó que ele tem um pouco de cintilância. Então assim, lindíssimo na pele. Estes blushes da Fale Beauty. Nossa, assim ó. Surpresa demais. Que são bonitos. Pigmentados. E eles têm um pouquinho de brilho junto. Eles ficam uma coisa linda na pele. Então assim, esse aqui é o cor 1. E esse aqui é o cor 3. Esse aqui, ele tem um pouco mais de laranja e brilho. Que é aquilo que a gente gosta. Aquele brilho dourado. É lindo e bem pigmentado. Sabe? Macio. Gostoso de usar. Fale Beauty baratinho. Vocês encontram, né? Em vários lugares assim. Obviamente não indica o Rosé Gold Make porque é uma parceira. Mas eu sei que o Fale Beauty vende em tudo quanto é lugar. E é um preço muito justo. E iluminadores, gente. Como não indicar, da Melu. E esse aqui do Porquinho. My Little Pig da City Girls. Que eu usei junto com vocês na maquiagem Pantone, né? Na cor Pantone desse ano. Que é o Peach. Esse iluminador, ele é Peach. E ele é lindo. E ele é baratinho. Ele é City Girls. Baratinho. Fica maravilhoso na pele. Não marca as nossas linhas. Destaca-se. Funde super bem. E iluminador da Melu. Esse aqui é o cor 1. Eu prefiro o cor 2, mas eu deixei ele nesse lado. Cor 1. Maravilhoso. Lindo. Divino. Paletas de sombras. Estamos muito bem servidas quando as fontes são paletas de sombras baratinhas. Tenho essa aqui da Miss Rosé. Que ela é neutra. Ela tem cores super usáveis, gurias. Olha isso. Super usáveis. Tem vídeo mais antigo testando ela aqui no canal. É a cor 01. A Fran me mandou essa paleta aqui. Mas eu acredito que ela não tem mais a venda na lojinha. Já acabou. Já esgotou lá na loja da Fran. Miss Rosé é tipo assim... Chilene, sabe? Os produtos são muito bons. Essa aqui é da coleção My Little Pig. Que eu já usei junto com vocês. E vocês sabem que eu amei essa paletinha. É um preço justo. Ela é mais baratinha. E ela funciona muito bem. Pelo valor, ela entrega. Eu fico brava de pagar caro por paleta. E a paleta não entregar o que ela custou. Né? Esses dias eu gravei um vídeo aqui falando de uma paleta. E teve um monte de gente que ficou ofendidíssima. Como se eu estivesse falando mal da dona da paleta. E não era isso. Eu só acho que uma paleta que custa 180 reais, ela precisa entregar 180 reais. Mas enfim, uma paleta baratinha que entrega muito, tá super justo, super legal. Essa aqui é a My Little Pig B. Amei essa paletinha. E essa aqui da Lua e Neve. Quando eu fiz a maquiagem usando ela, vocês também amaram. Porque ela tem sombras pigmentadas, macias. E dá pra fazer makes lindas usando ela. Essa aqui é o modelo A. Dessa paletinha da Lua e Neve. Que é só a paleta de sombra, tá? Não tem um nome específico. Os lápis de olhos da Melu. Gente, macios, pigmentados. Tem marrom, tem beige, tem branco. E essa caneta aqui de olhos. Que também é um lapisinho preto da Ruby Rose. Tudo de bom. Da minha Fuse Mood. De baratinho, justíssimos valores. Esses produtos aqui da Melu. Que são lançamentos mais recentes. Que são os Marvel Glow. Eles que eu estou usando no olho. Esse aqui, ó. Estou usando no olho. Esse que é o Golden Hour. Olha isso. O negócio é pigmentado, macio. E no rosto eu estou usando esse aqui. Que é o Neon Lights. Que ele é um iluminador. Mas ele funciona como um blush. Na minha opinião. Ruby Rose, né? Melu, aliás, sempre tem preços justos. Então, vale demais a pena. Produtinhos de sobrancelhas. Eu sou apaixonada por esses aqui. Esse da Melu. E esse novo aqui da linha Mood. Da Ruby Rose. Que eles deixam os pelinhos no lugar. Tudo assentadinho, bonitinho. E tem preços super justos. Essas canetinhas de sobrancelha aqui da Melu. Tem mais de uma, né? Eu tenho duas. Eu tenho a verde e a rosa. Sério. Tu consegue fazer o desenho da tua sobrancelha. E aí depois vir pentear. Por exemplo, com esse negocinho aqui. Que é bem pequenininho. Tem um gelzinho na ponta dessa verde. Então, assim. Não tem porquê tu não ter produtos pra fazer uma maquiagem. Não tem porquê tu não ter o teu kitzinho de maquiagem. Porque o nosso mercado hoje em dia, ele tá muito bom. E tem precinhos justos. Essa máscara de cílios aqui da Melu, por exemplo. Que é a Powerful. Ela é maravilhosa. E ela tem um valorzinho bem legal. Ó, todas as máscaras da Melu, né? Eu acho que a Fran tem também essa rosa aqui. Sabe? São máscaras mais em conta. Que super funcionam. Demaquilante, gurias. Pra depois tirar tudo isso. Esses lencinhos aqui da Melu. Quer coisa melhor. Pra mim é o melhor lencinho demaquilante. Que tem o profissional. Aí, o profissional nacional. Ultimamente eu adoro esse produto aqui. Ele funciona. Tu tira quase que toda a maquiagem usando ele, praticamente. Então, maravilhoso. E esponjinha da Ruby Rose. É essa aqui, a Midnight. Que tem lá na Rose Gold Make. O que é essa esponja? Basicamente, uma Mari Saad. Sério. Basicamente, uma Mari Saad. Uma esponja da Oceane. De tão porosa. De tão gostosa. De tão perfeita. De tão boa que é essa esponja. E baratinha. Preço justo. Então, é isso. Estes são os produtos baratinhos. Que ganharam o meu coração. Que vocês podem comprar sem medo. Temos vídeo aqui no canal usando todos eles. Deem uma olhadinha, uma procuradinha. Porque vocês sempre vão encontrar. E quase que eu esqueço de mostrar essa bruma maravilhosa aqui. Da Fale Beauty. Que ela tem esse brilho. Ela não deixa a tua pele cheia de brilho, cheia de ouro. Ela só dá um glow maravilhoso. Tua pele bem finalizada, hidratada. Ajuda a manter a maquiagem bonita. Marca baratinha. Preço justo. Tudo que nós gostamos. Estes foram os meus baratinhos. Espero que vocês tenham gostado. Temos vídeo usando todos eles aqui no canal. Fiquem ligadas. Se inscrevam se vocês não são inscritas. E por favor, cliquem no gostei. Não custa nada. E vocês ajudam a pessoa que está aqui. Dando dicas valiosas. Para vocês não gastarem o dinheirinho de vocês. Com produtos que não valem a pena. Passem aqui no box de informações. Assistam os vídeos das meninas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.